Tá aí o Amilka indo para o saque mais uma vez, o saque tático teve recepção da Duda, Ana Cristina devolve a Ana Duda na entrada de rede, não passa pelo bloqueio, comércio fechado, Tandara, essa transmissão nossa aqui, eu, a Fofão e o Kado Macri, deixa só Domingas atacar aqui, pontuando para aqui, aí a Amanda com o sujeito peculiar de se preparar para sacar, e deu certo, fecha o primeiro set com o Shazam, fazer alguns vídeos para aguardar para a posteridade. É porque é uma imagem bem rara de acontecer, né, então isso aí temos que registrar, cara tranquilo, olha aí mais um ataque da Tandara, teve defesa da Paulina aqui atrás, e aí vai jogar de novo para o alto, Fabiola joga para a Amanda na entrada de rede, bloqueio amorteceu, Ana Flávia joga para cima, Paulina levanta para Domingas, aqui na série de rede buscou de novo a Paulina lá atrás, e agora essa bola vai passar de graça, o Sesc vai trabalhar, Fabiola na China com ali o ataque da Jusciele, é mais um ponto do saque, recepção da Amanda, Natinha com a Drusilla, não passa pelo bloqueio de novo, Gabriel, Milka no saque tático, Shazam, sem defesa aqui atrás, o saque tático a Domingas, vai buscar aqui a Drusilla, Fabiola, para ela, Tandara, 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 vamos dizer assim, surpreendente, é surpreendente, olha Fabiola jogando para a Tandara, e aí, ponto Sesc, chutando o último zero do placar com a Tandara, aí ó, digamos que acabou a brincadeira, vamos ver, e agora, e aí, Cadu, Chazam, mesmo que tivesse marcação, essa bola cairia, quase que a bola caiu aqui, a Ana Flávia salvou, e agora vamos com o contra-ataque, Fabiola jogando na Linda, bloqueio amorteceu, Ana Flávia jogando na Domingas, Domingas joga para o alto, Ana Flávia joga de novo para ela aqui, bateu na Linda ali no bloqueio, ela volta aqui com a Ana Flávia jogando lá na Natália, na saída de rede, encobriu, a Amanda foi buscar, Fabiola com a Tandara, sobrando categoria, colocando no chão mais um ponto do Sesc. É, mais uma vez a Tandara sendo bastante utilizada aí pela Fabiola, tentando administrar ponto a ponto para diminuir essa vantagem. E aí, rapaz, está em jogo ainda, Tandara, Fabiola, devolve para a Tandara, usando o corredor, é mais um ponto do Sesc. Um abraço aqui para a Thaísa Leite, acompanhando aqui a nossa transmissão do Sesc Rio. Fabiola, foi buscar aqui a Ana Flávia, defendeu agora a Natinha, Fabiola jogando para o ataque da Tandara, Tandara, virando o jogo para o Sesc, 19 a 18, de novo no detalhe, Tandara aqui, na saída de rede. Mais do que o Tijuca está hoje e o torcedor mais animado do que hoje, dá para dizer que hoje o público, além de razoável, é tímido. Seria por causa da temperatura também, não? São Rio de Janeiro, vem passando aí nos últimos dias, por muitas chuvas, né? As chuvas têm até assustado, de certa forma, a população carioca, quando nesse momento ali o jogo é paralisado. Fazer 3 a 0 a equipe carioca, e continuar subindo na tabela. Foi buscar a Paulina, Ana Flávia jogando aqui para Bruna. usando o bloqueio da Tandara, ponto do São Caetano. No jogo, está aí a Ana Cristina indo para o saque mais uma vez, vamos buscar a Natinha, Fabiola jogando para a Amanda, fecha o jogo o Sesc. Com ela, Amanda, camisa 13, o 3 a 0 está consolidado, 3 a 0 para o Sesc.